A CIDADE NO BRASIL Eu já tive problemas piores, você sabe? É, é verdade. Como está o tornozelo? Ah, tá bom. Você não foi para Washington? Não. Você falou a verdade? É, eu falei. Ótimo. Só para garantir, estamos falando do tornozelo, não é? Não, não, da outra coisa. Ah, isso. Isso não é uma brincadeira. Não. Tudo o que eu disse é verdade, cada palavra. Que bom. Porque eu sinto mesmo. Que sorte. Mas e o pai? Ele vai entender. Diz de novo. Dizer o quê? Diz de novo. Diz de novo. Diz de novo. Legenda Adriana Zanotto